Só que o Otto, você não pode ficar aqui não Ah, você tá de sacana É claro que não, você vai vir a gente falando chispa Chispa, chispa, saia Saia desse discord Tchau Otto E pessoal do chat, meu Resident Evil tá em japonês, tá? Como é que é? Tá em japonês meu Resident Evil Por quê? Eu tô usando ele pra estudar, treinar o ouvido Maravilha, eu tô precisando fazer a mesma coisa Ó, nessa primeira parte Já surgiram várias dúvidas pra perguntar pra minha professora A gente tem que achar três chaves, né? 200 Eita, piroula Eu tenho dinheiro? Ai, eu hackei esse homem Eu hackei aqui já Quer dizer, esse homem que na verdade é uma mulher Tá, vai vir um monstro atrás da gente, qual é que é? Vai, o Otto pode spawnar vários monstros, ele vê a gente pelas câmeras O nosso objetivo é achar três chaves nessa primeira parte Se a gente tomar dano, a gente perde tempo Tipo, é um jogo de tempo, assim, de ganhar e perder tempo Ah, tá bom E se a gente, tipo, destrói os monstros deles ou hackeia a câmera dele, alguma coisa assim Ai A gente ganha tempo Eu achei que esse zumbi tinha morrido, Lazarento Daí se você aperta o M, ó, cuidado com a armadilha, você consegue hackear, Max Ai, gente, ele tá jogando um monte de zumbi atrás de mim aqui, Lazarento É, o M é o mapa É, a armadilha é dele O M, se vocês veem o mapa E tem que achar as chaves Fechou Ah, meu Deus Dá pra jogar com o mapa na tela, caso vocês achem melhor Ah, tem zumbi também Meu Deus, que inferno Nossa, o pau tá atorando aqui, gente Eu não sei nem onde vocês estão Nem eu sei onde eu tô, normal, tipo, eu nunca sei onde eu tô nesses jogos Nossa, o FPS tá ruim, tá sentindo junto Caraca, tem um cachorro O cachorro é o bicho mais infernal desse jogo Cara, tem cachorro, tem zumbi, tem tudo aqui Eu não gosto de cachorro Eu não sei onde vocês estão Vocês estão no escritório? Onde vocês estão? Morre Como é que eu vejo vocês? Aperto o M Pronto, matei uns zumbis aqui Ah, o outro tá atirando em mim Pera, deixa eu te ajudar Pela câmera Ai, meu Deus E tem um zumbi Boa, foi Tentei desativar, mas... Falta uma chave, né? É isso? Não, duas Faltam duas ainda Só que ele tá... Nossa, eu tô absolutamente longe de vocês Olha, ele trancou a porta, velho Eu tô num lugar nada a ver com vocês Ah, eu tô vendo aqui pela live E eu não consigo sair daqui Bora Vou dar a armadilha Max, tem uma aqui, ó Bem na... Ok, vou desativar Ok, achei uma chave Eu tenho que... Meu Deus, eu vou morrer Não tenho a mínima condição de eu sair desse lugar Eu tô presa numa sala Aqui é a câmera Ah, ele tem um quartel general, é isso? Opa! As três chaves, bora Mas ele tá plantando enquanto a gente tá... Por que eu não consigo sair? Ah, consegui sair Eu achei as chaves aqui Onde que é, gente? Eu não sei onde que é Trancou a porta, Lazarento! A gente tá com todas as chaves? Sim! É nóis! Ai, meu Deus do céu Eu só preciso achar o lugar que tem que colocar as chaves, só Aperta o M, que daí você vê com mais facilidade É, mas é que tampa tudo a tela É lá onde tem um cadeadinho mestre ali, ó Tá vendo? Lá na esquerda, no mapa Pô, meu Deus do céu Ai, que inferno Eu tô presa Eu tô com as duas chaves e eu tô presa Se alguém tiver alguma coisa de cura universal, acho que a Monique tem, né? Peraí, gente Eu já vou curar a gente porque eu vou morrer Me mataram Nossa, eu tô perdidaça, gente Não, não, não Eu vou curar a gente Eu preciso curar a gente Alguém me ajuda Socorro Pra eu poder curar a gente Peraí, o loto ferrou, mano Eu preciso... Gente, alguém me levanta aqui porque eu preciso curar a gente Peraí, tamo indo Boa, boa, boa Ah, tamo? Eu vou voltar aqui pra tirar as câmeras dele A hora que eu levantar eu vou curar geral Vamos pra saída, pra saída O mais rápido possível pra saída Vou curar, gente Era... Pronto, pronto, pronto Ai, meu Deus, tem um zumbi aqui Bora, 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 bora pra saída Peraí, a mala é mais importante que tudo Eu não sei onde é a saída Eu vou seguir vocês É o cadeadinho na esquerda Pronto Ai, meu Deus Peraí, Kika, tô atrás de você 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 Deixa eu voltar aí pra ajudar vocês Foi aqui que eu fiquei presa Foi aqui que eu fiquei presa Não é pra Kika, a gente tem que ir? Não é pra Kika, a gente tem que ir? Vaza Kika, vaza Kika Vaza Kika Vamo só fugir, a gente tranca a porta Vamo fugir, matei, matei, matei Matei, matei Matei, matei Vamo, vamo, vamo pra saída Pra saída Pra onde tem que ir, meu Deus do céu Onde é a saída? Ó, é onde eu tô aqui É onde a Valerie tá Agora é só fugir, isso Show Eu peguei uma bazuca, viu? Eu não entendi nada do que aconteceu Absolutamente nada Eu só quase morri Vocês me salvaram e eu segui vocês Ó, nessa parte aqui do jogo Que é a segunda fase A gente tem que achar um segurança Que tem um cartão de segurança Tá Daí a gente mata esse segurança Pega o cartão E daí tem que hackear uns terminais São três terminais É isso Eu queria ver minhas habilidades Ah, tá aqui Ah, não Eu reduzo o dano Ah, tá Bora, a gente tem que achar o zumbi agora O zumbi segurança Eu acho que a gente tem que andar mais junto, sabia? É, tem que andar mais junto A gente tá andando muito separado É que eu me perdi assim Normal, eu me perco também o tempo todo Eu tô indo pra direita aqui, ó Aí, ó, de novo Eu não sei se dentro vocês estão Boa Deixa eu olhar no mapa Pra onde que eu tenho que ir Caraca, tá cheio de zumbi aqui Pra lá Tem câmera também Tem câmera Tinha um cachorro aqui Tem um cachorro aqui, Kika Tentando matar ele Matei, matei Tem dois aqui, cachorro Matei um Olha o zumbi Fica dentro de você, ô Monique Ai, caraca Valeu Vou usar a minha habilidade aqui Pra ver o que que acontece Ai, fiquei presa Eu tô precisando curar, gente Eu vou curar, gente Ai, não dá pra eu curar ainda Não acredito Agora dá Agora dá Agora dá Vai, vai, boa, boa Pera, vou curar agora Boa, foi Boa, boa A gente tem que achar o cara com cartão, é isso? É Achei o terminal aqui Você não tem a habilidade Você não tem a habilidade que a Valerie É a Monique Você não tem a habilidade que Que revela o ponto de interesse? Alguém quer Sim, sim, eu tô usando Tô usando Tô usando Só que ela só responde a cada 30 segundos Ah, tá E onde tá o nosso ponto de interesse? Apareceu? Ai, meu Deus Eu acho que o que revela mais não é nem os pontos de interesse Achei o zumbi Achei o zumbi aqui, gente Ó Lá na direita Ai, caraca Tem um cachorro aqui Bem na direita aqui, ó Estão vendo onde eu tô? Meu Deus, peraí, deixa eu sair correndo Ah, ele vai me... Onde você tá, Vini? Lá na direita Peraí, tô indo aí Meio mal de vida, mas tô indo Valeu, valeu, valeu Ah, não William Burk não dá, cara Nossa, eu tomei uma porrada na cara Vai me pegar, vai me matar Puta, esse hit kill Esse aqui é hit kill Ai, cachorro desgraçado Vai me matar Matou Caramba, William Calma Mano, tem o vilão do primeiro Do Resident Evil 2 Tá atrás de mim, velho Ele acabou de me matar, velho É, ele é o ultimate do vilão Ele acabou de me matar Puta, a gente já vai perder Ele tá atrás de nós aqui, gente Nossa, você é uma bazuca? É, eu peguei a bazuca Peguei a chave, peguei a chave Peguei a chave, peguei a chave Então, só que eu puxei agora Eita, bexiga Agora que eu vi Ô, Kika, você que é o Tyrone Se ele agarrar alguém Se ele agarrar alguém, você aperta a sua habilidade primária Que você dá tipo um stun nele Vou meter tiro de longe nele aqui Corre, corre, corre Eu vou correr pra pegar os terminais, tá? Eu vou morrer Eu tô com a chave Ah, eu não tô conseguindo O Otto deve estar dando gostosas risadas agora Porque ele tá esmagando a minha cabeça Ele fez isso comigo Ele tá meio desbalanceado essa arma biológica Eu tô achando meio esquisito Morri Ó, tô indo atrás dos terminais Deixa Eu tô deixando o Burk do lado Onde eu tô? Ali atrás, tá? Vou tentar reencontrar vocês Já era a minha munição Já era Pra onde é que a gente tem que ir? Olha no mapa, tem uns terminaizinhos Eu tô hackeando os terminais Ah, tá, tô vendo ele ali Ok Putz, a gente vai se laçar Que que é isso? Ó, o Otto, o Otto com zumbi aqui, ó Cuidado Eu vou ter que fugir agora Eu não tenho mais munição Eu desperdicei tudo no William Burk Ó, vamos pra saída Essa linha na esquerda Que é um amarelinho Lá na esquerda no mapa Dá uma olhada Tô hackeando o último Corram pra lá Isso, ó Aqui que tá indo pro lugar certo, ó Eu tô indo pro lugar certo? É, aqui que é Munique, ó Tá vendo onde tem um verdinho lá, ó? Ah, sim, 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 sim Esse é aquele tipo de jogo Que você tem que acostumar um pouquinho, né? Com o mapa É É Eu sou bem perdida ainda Não dá pra... De primeira querer entender Ai, meu Deus, o que aconteceu? Bora, 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 bora Bota Oh, fuck Tem um cachorro aqui Ih, gente Eu não tenho mais munição Mascou Eu vou curar todo mundo A hora que a galera estiver aqui Ok Ah, não consigo usar a minha habilidade Boa Boa Eu dei o negócio de estar com menos dano Vem, vem pra cá Vem pra cá que eu vou curar vocês É, agora é só fugir É só fugir Ah, eu vou curar A hora que a gente chegar eu vou curar, tá? Nossa, 20 segundos Caramba A gente tinha É, mas deu 120 Fiquem aí, fiquem aí que eu vou curar Pronto Ah, ligatou... Opa Beleza Não tem lojinha nesse aqui? Ah, tem Tem, tem, tem Aqui O meu FPS tá um pouco baixo, tá? Pessoal que tá assistindo na live Eu peço perdão Eu vou... Quando a gente for virar outra partida Eu tento reduzir alguma coisa aqui Pra ficar um pouco melhor Eu acho que eu tô transmitindo mil em... Confirma aí, gente Acho que eu não tô transmitindo em Full HD Beleza É... 760 720 720 É a intenção mesmo Mas mesmo assim meu FPS tá meio ruim Meu Deus O Resident Evil 3 rodou bem Ai, já? Cuidado que esses bichos explode Olha, esses zumbis explode, viu? Cuidado Fica longe Ah, que ótimo Fica longe Aí, ó Nossa Ah, não tem um sniper É, eu hackei, hackei a câmera Não, não, não Ai, meu Deus Que eu tô mais perdida que cachorro Agora a gente tem que... Tá vendo que tem uns containers no mapa? A gente tem que achar onde tá aberto E destruir o container Beleza Tá Container, tá? Entendi Pode ser que a gente chegue em algum deles E ele esteja fechado Tipo, não adianta Tá, eu vou tentar em um aqui Boa Eu tô procurando aqui também Ah, tá, tá fechado, entendi Esse aqui da salinha da esquerda tá fechado, tá? Eu tô checando esse aqui agora Tô atrás de você, Max Demorou, vambora Ai, desgraçado Tô jogando com o mapa aberto, acho que é melhor É, eu também tô Acho que tá fechado Ah, aqui tá tampando muito Aqui, ó Aqui, acho que aqui tá aberto Ó, aqui Aqui É, mas tá o... Tá fechado, Kiko Tá fechado aqui? Aqui não é uma porta? Não, né? Vamos lá no outro Vamos com eles lá Aqui, ó Tá aqui comigo que eu munico Ah, Jesus, não perdeu o terra Só que o outro tá aqui comigo Tem uma outra porta ali A gente não corta caminho, não? Talvez Eu que dei toda a volta Deixa eu ver É, ó, aqui volta Putz, era ideal outra ironia aqui pra quebrar pra gente Era ideal outra ironia Acabando com a minha munição O Otto tá desgraçando a gente aqui Perno Cadê vocês? Pronto Ai, me pegou Ah não, William Burkin Chegou, chegou o William Burkin Putz, vamos perder Vamos perder Não tem mais tempo Putz, já me matou Gente, minha espécie tá muito ruim nessa parte Quebrei, quebrei Quebrei Só fugir, só fugir Caraca Ai, eu tô muito perdida, meu Deus do céu Tem uns 10 segundos Um minuto, praticamente Tô aqui Já pegamos aqui Agora tem que achar o resto Gente, eu tô presa Não, tá aqui Ai, meu Deus William Burkin Não, 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 não Vocês quebraram, afinal? Sim, quebramos Mas tem mais dois agora Ai, o Otto vai me pegar Engraçado Peraí, eu tô perdida, gente Onde que é o outro? Eu tô muito perdida Então, eu tenho que achar Acho que é onde tá o vermelho, não é? Então, mas eu sou muito perdida nesse mapa É onde tá o vermelho, já acharam Corre, Kika Corre, Kika Que tá vindo o bichão É lá embaixo Na porrada? Na porrada, no tiro Como se conseguir Ai, é o vermelho Ai, meu Deus, peraí Ai, droga Não vai dar Ah, droga Vai lá, não tô achando caminha Eu também não Ah, perda Meu FPS tá meio ruim Ficou muito ruim aqui essa parte Ficou travadaço É, o jogo não tá muito bem otimizado não, viu? Melhorou muito do que tinha na... Ah, tá, mas você diz o Resistance, né? Porque o Resident Evil mesmo eu achei maravilhoso Não, o Resistance mesmo Ah, tá